olha que espetáculo da natureza coisa linda olha que show aquele morro lá, aquele é um pasto da criança já subi muito lá no alto do morro lá, tinha meus 10 anos eu e meu primo ia lá naquele alto lá, aquele alto lá, podia brincar e colocava umas folhas de coqueiro lá no chão e descia o morro abaixo lá, deslizando eu nasci ali na frente ali, tinha uma casinha ali, hoje em dia não existe mais eu nasci e criei, criei por aqui, esse lugar aqui aí quando tinha 14, 15 anos, fui para o estado do Rio vim aqui mesmo só para visitar os parentes aqui tudo aqui, essas casinhas aqui, tudo aparente, até a família quando vim para cá me dá saudade com a criança, hoje eu brinquei muito por aqui aí o tempo passa e vai perdendo as pessoas, os tios, os parentes, os conhecidos é, tenho muita saudade lá na frente, está vendo lá, reto aqui, meu pai plantava milho, feijão, uma vez plantou algodão, plantou algodão, formiga, cortadeira, cortou tudo, perdeu a lavoura toda muita lá, muita lá, formiga lá, lá que morram é isso aí pessoal, foi inscrito, inscrito no canal, inscreva no canal, tá aqui o joinha é, ativa o sininho, desde já muito obrigado muito obrigado, os novos inscritos, os inscritos, que vêem meu vídeo, que sou Brasil Exterior, a todo mundo em geral muito obrigado mesmo, de coração, tchau, um abraço é é é é é